Nessa semana chegou finalmente a quarta e última temporada do nono ano de conteúdo do Siege, trazendo a nova versão remasterizada do Blackbeard após anos de espera e uma série de features novas, como o sistema de insígnias que te permite aplicar badges com qualquer configuração de card e até mesmo colocar duas ou mais badges elites no mesmo card de operador. Mudanças menores, como os ícones amarelos aparecendo para a do Kaeb, o laser aparecendo a todo momento na sua tela para você saber onde está mirando, as mesas do natal do mapa café sendo destrutíveis com uma simples facada, uma nova tela de spec muito mais clean na personalizada e até um amuleto em homenagem ao antigo Blackbeard foi entregue de graça para todo mundo. De fato, muitas coisas novas e muitos problemas novos também. Hoje a gente tem muita coisa para conversar a respeito de skin, otimização, anti-cheat, lore, MT nativo, hoje o vídeo está recheado de assunto, então vamos nessa. Logo de cara, vamos começar pelo tópico mais importante, otimização. Essa temporada já começou meio com o pé esquerdo, a atualização atrasou 7 horas para ser liberada no PC devido a um problema que apareceu de última hora. E enquanto os devs tentavam resolver, o jogo ficou offline para todo mundo no PC. Tem uns rumores que apontam que possa ter acontecido algo com o anticheat e por isso atrasou, o que explicaria o porquê dos consoles terem recebido antes a atualização. Mas enfim, estamos todos com a temporada liberada e temos novidades. De fato, o DirectX 12 está levemente melhor, ele não está engasgando tanto quanto na última temporada. Eu nem vou mencionar aqui a situação do 11, porque daqui a alguns meses daremos adeus a ele, mas para quem preferir, o 11 está rodando um pouco melhor ainda assim. Falando de bugs, aqui tem coisa, tá? Para começar, a Ubisoft ainda não corrigiu o problema dos drones perderem conexão e te expulsarem do controle, o que é bem frustrante. Só que tem alguns bugs novos também, com a skin exótica da CSRX bugada, o alçapão do mapa canal tem como duas pessoas se forçarem ao mesmo tempo, esse daqui eu achei engraçado. Jogadores podem se enxergar através das smokes devido à atualização nas texturas do jogo, e a mais frustrante de todas, agora a animação de sprint está desativada. O que quer dizer que nenhum personagem vai ter animações de corrida, e sim apenas deles andando rápido como se fossem aqueles memes chineses, sabe? Isso estava no TTS e acabou passando para a versão final, só que se isso fosse apenas visual, estaria de bom tamanho, né? Para dar risada e tudo mais. Só que na prática, pela animação estar errada, você não consegue escutar o som de corrida dos operadores, logo, você não consegue escutar as pessoas correndo dentro da partida. Além desses problemas, ainda está existindo o problema da arma atirando infinitamente do nada no meio da partida, os jogadores de PC estão conseguindo ver jogadores de console no mesmo lobby, e isso não deveria acontecer. Muitos desses problemas já vão ser corrigidos na próxima semana, com a atualização 4.1, né? Como sempre, as duas primeiras atualizações pós-temporada são para corrigir bugs de começo de season. Outro tópico ainda relacionado com a otimização inclui o novo filtro de chat de texto com inteligência artificial, que como eu já tinha antecipado aqui no canal, está barrando mensagens bizarras, como a palavra Yen P está sendo marcada, a letra T por algum motivo, até a palavra Cabrito está sendo censurada e marcada como ofensiva. Teve até um caso no Reddit, que o jogador mandou no chat que o time dele era muito bom, e a mensagem foi removida, cara. Então a Ubisoft ainda precisa dar uma ajustada melhor nesse sistema. Já a respeito de anti-cheat agora, já teve clipe de gente cheatando no PC como era esperado. E nesse clipe, inclusive, me chama a atenção as cores de equipe na cor roxa e verde, porque eu lembro que no ano 8 era teorizado que cores pró-daltônico seriam lançadas, e até agora, anos depois, sem cores de equipes novas, né? Então é meio frustrante. Porém, voltando ao assunto, graças ao Crossplay 2.0, tem gente do console se deparando com um cheatado como também era esperado. E eu pelo menos não cheguei a ver muitos clipes de gente relatando cair contra cheater, mas já teve gente aí que tirou um bilhete premiado, infelizmente. Inclusive, já comenta aí abaixo no campo dos comentários como que está a situação da otimização do jogo nos consoles, se o matchmaking está encontrando partidas melhores e mais difíceis. Comenta aí abaixo para a gente ter um padorama melhor da situação. Trocando de assunto a respeito de cosméticos, temos novidades no Marketplace. Agora os itens do passo de batalha da Operação Heavy Metal do ano passado estão disponíveis no mercado, bem como a Chupinazo, também conhecida como skin da Red Bull lá de 2017. Os preços logicamente estão bem altos, iguais todas as skins do começo do Seed, mas para quem tiver o montante, está lá. Chegou também o novo passo de batalha com conjuntos especiais para o Sledge e para o Kestle, que inclusive, pelo remaster do Blackbeard, de ter acontecido, assinando o passe de batalha premium, você recebe um voucher para desbloquear um operador que você ainda não tenha gratuitamente. Ou se você já tiver todos os desbloqueados, você recebe 600 créditos R6 no final da temporada, fora os 600 créditos que já estão inclusos no passe. A respeito das skins, muita gente elogiou o nível dos itens novos, em especial com um conjunto do Sledge, que muita gente gostou, mas ficou aquele gostinho de que combinava mais com o Thatcher, né? Até lembra, né, um pouco o antigo Elite que nunca foi lançado para o Thatcher, o shape é igualzinho, mano. No geral, eu gostei bastante desse passe, e ele dá spoiler de muita coisa que está prestes a acontecer. Como, por exemplo, a gente não teve animação de temporada agora por algum motivo, igual foi na New Blood, mas a sessão de história do passe antecipa que os políticos dos Estados Unidos não estão satisfeitos com a Rainbow, que ao invés deles resolverem os problemas, eles estão mais atraindo os problemas para eles. Agora com a Legion Keres tentando resgatar o Demos e eliminar o Rainbow. A história em quadrinhos dessa temporada deve explorar um pouquinho melhor o que está acontecendo, mas já tem itens mencionando que o pessoal da base Hereford não está respondendo. E eu lembro que no painel de revelação dessa temporada apareceu uma coleção chamada Hereford Lost, ou Hereford Perdido em português. Então pode ser que essa seja a temática do segundo evento sazonal que a gente vai receber essa temporada após o evento natalino no final desse mês. A respeito do Membership eu não cheguei a mostrar, mas está aqui o conjunto lendário completo do Bucky da última temporada. Bem como o último pacote épico da Twin Shells para o Mute, com skin nova para MP5K e um amuletinho do Mute Boneco de Neve. O fundo de card animado especial da última temporada também chegou e poderia ser muito, mas muito melhor. Agora na Operação Collision Point, a Ubisoft já confirmou que o conjunto lendário dessa temporada vai ser para o dock, que a gente recebe um item por mês, e o primeiro pacote épico agora do dia 28 de dezembro é para Thorn. O conjunto do dock não ficou muito claro onde é ou não animado, mas eu achei irada a proposta. Bem como o conjunto da Thor numa vibe mais roqueira com cabelo verde, mano. Eu sei que não é todo mundo que assina, mas acreditem se quiser, tem muita gente que curte ver as skins para saber se vale ou não a pena assinar o Membership. E para fechar, o tópico mais polêmico dessa temporada é Crossplay 2.0 e o mouse e teclado nativo. Desde terça-feira já estava lendo o Crossplay 2.0, onde a galera do console pode jogar apenas contra console se quiser, ou ativa a opção de parear contra jogadores de PC. Enquanto isso, a galera do PC não tem opção de desativar, cair com jogadores de controle, é ativado por padrão e não tem como mexer nisso, o que é estranho, porque na ideia de melhorar a vida dos consolistas, isso tá mais ferrando a galera do PC do que tudo, né? E provavelmente não tem como mexer nisso por causa das punições do mouse trap, onde se o cara for detectado três vezes usando adaptador, ele é jogado para o matchmaking de PC, e não tendo como desativar essa opção, ele é obrigado a permanecer lá, né? Mas de novo, isso complica bastante a vida da galera do PC, principalmente porque não tem o mesmo nível de gameplay. Muita gente ficou putaça comigo por eu ter confirmado o mouse e teclado nativo e ele não ter chego, por eu ser um mentiroso, um canalha, só que calma lá, né galera? Eu tinha explicado em vídeo que a comunicação dessa temporada com os devs para os creators estava extremamente confusa, rolou uma bagunça interna na hora de revelar essa temporada, isso é um fato, e mesmo avisando isso eu mostrei um trecho onde o próprio diretor criativo do jogo confirma o mouse e teclado nativo, então não fui eu que confirmei ou prometi algo, literalmente no painel de revelação que tá disponível mundialmente, essa informação tá presente lá. Claro que essa possa ter sido só uma frase mal formulada do Carpazes, e faz sentido você imaginar que o mouse e teclado seja nativo se vão botar console contra PC, né? Então era uma questão muito confusa que eu ainda acho que eles vão seguir adiante e adicionar em algum momento, mas por hora não tá disponível. Eu só tô esclarecendo isso porque vieram dar dislike no vídeo, mandar mensagem me xingando, e literalmente eu só mostrei uma fala que veio da boca do próprio diretor do game. E esse é o nosso resumão de todas as novidades, preocupações, polêmicas da comunidade a respeito dessa primeira semana de Collision Point. Ao decorrer dos próximos dias e das semanas a gente vai atualizando esses tópicos, a temporada em si só tá começando e muita gente pelo que eu vi tá conseguindo se divertir e aproveitar. Não se esqueça de comentar a sua opinião aqui abaixo pra gente ter um panorama do que tá acontecendo, e aquele salve especial que não pode faltar pra todos os nossos membros lindos aqui do canal. Num todo eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus! E aí 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 E aí